Plaquinhas de titânio colocadas nos ossos, como por exemplo quando nós fazemos uma mentoplastia ou uma cirurgia ortognática, elas podem impactar no nosso dia a dia? Elas precisam ser removidas? Alguma vez na vida vamos precisar mexer nessas plaquinhas? Pois esse vai ser o tema do nosso cafezinho com consulta de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse material, como é feito, qual o impacto vai ter no nosso dia a dia. Então pega teu café, eu não vou pegar meu cafezinho aqui porque eu tô no bloco cirúrgico. Como eu já gravei um café com consulta com vocês aqui no bloco outra vez, sem o café, mas acredito que tu esteja com o teu aí, aproveitando esse vídeo e essas informações que nós vamos passar aqui. E se tu acha importante, se tu gosta de um conteúdo desse tipo, manda pra alguém, leva pro grupo da família, manda pra alguém que vai fazer uma cirurgia, pra que a pessoa também esteja por dentro deste assunto. E também te inscreve no canal, deixa teu like, mesmo antes de começar o vídeo, porque eu sei que tu confia no nosso conteúdo. Então, sem umas delongas, vinheta, vamos pro nosso cafezinho com consulta de hoje. Bom, muitas pessoas têm dúvidas em relação aos procedimentos na face, principalmente a cirurgia ortognática e mentoplastia que utilizam as plaquinhas. Por que nós utilizamos plaquinhas de metal na face quando nós fazemos esses procedimentos? Porque esses procedimentos, a mentoplastia e a cirurgia ortognática, eles são baseados em fraturas faciais. Nós fazemos uma fratura guiada com instrumentos específicos, o piezo, que é um instrumento que faz um corte somente no tecido ósseo, sem lesar as outras estruturas. E essa fratura que é realizada, ela precisa ser fixada, porque ela não pode movimentar. Uma fratura, pra ter uma boa consolidação e formar osso naquela área, ela precisa ficar estática, ela não pode ter movimentação. Então, por isso que nós vamos utilizar as plaquinhas. E essas plaquinhas de metal, elas são feitas de titânio, que é um metal muito nobre e que não tem interação com os tecidos. Então, ele é muito biocompatível. Essas plaquinhas vão ser colocadas em todas as áreas que vão fazer as fraturas ósseas. Na questão da ortognática, nós vamos colocar tanto na lateral da mandíbula, quanto na parte de cima da maxila, aqui atrás, nessa região, aqui na frente, nessa região, pra fixar esses ossos e aí sim formar o osso do próprio paciente que vai segurar aquela estrutura. Essas plaquinhas foram inventadas há muito tempo, antigamente não se utilizava. Hoje, se utiliza basicamente essas plaquinhas pra fazer esse tipo de cirurgia. Uma vez que colocamos essas placas, que elas são obrigatórias nessas cirurgias, nós temos que utilizá-las, o paciente vai ter elas lá dentro do tecido e elas vão ficar sem nenhuma relação, sem nenhuma interação com esse tecido, sem a necessidade de ser removida. Por que não precisa ser removida? Porque esse material, o titânio, ele é biocompatível, ele não vai interagir com os tecidos. E ela vai ficar lá segurando o osso. Uma vez que o teu osso forme naquela região ali, aquela plaquinha vai perder a função, porque a função dela é estabilizar a fratura pra formar osso. Poderia tirar ela depois? Poderia. Precisa? Não precisa. Por que não precisa? Porque ela vai ficar lá pra sempre sem te incomodar. Em relação ao dia a dia, Thales, ela pode apitar no banco, tem dificuldade pra fazer tomografia, ressonância magnética, raio-x, pode interferir? Na verdade, ela não interfere muito. Em banco, avião, né? Quando se passa um detector de metal, ela não vai interferir em nada, porque o titânio, ele não apita, porque ele não é esse tipo de metal. Então, não vai interferir em nenhuma dessas etapas que tu vai ter na tua vida. Porém, ela pode interferir em alguma coisa em alguns exames de imagem, como por exemplo, algum raio-x, alguma ressonância magnética, mas não te impede de fazer. Ela pode gerar somente uma sombra, uma marca, quando se faz a tomada do exame, pode ficar como se fosse uma sombra daquela plaquinha ali, pode atrapalhar um pouquinho alguma visualização de alguma estrutura muito próxima dela. Mas via de regra, não tem problema nenhum, pode fazer ressonância, pode fazer tomografia, pode fazer raio-x, que não te impede de fazer o exame. E essa plaquinha vai ficar lá pra sempre, vai te acompanhar. Pode tirar, pode. Se caso seja necessário, por exemplo, fazer uma outra cirurgia, vou colocar uma prótese na área por algum outro motivo, vou ter que fazer uma reintervenção, ela pode ser removida. Mas não há necessidade de fazer uma cirurgia somente pra remover essa placa. Então essas são as plaquinhas chamadas plaquinhas de champi, que foi quem inventou essa placa há alguns anos atrás. Espero que tenham gostado do tema, é um tema um pouco específico, é um tema um pouco técnico, mas é importante pra quem tá buscando cirurgias desse tipo entender um pouquinho de como que é feita essas plaquinhas e como que elas fixam as fraturas que nós fazemos pra realizar os procedimentos. Se gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém que vai fazer algum procedimento cirúrgico. E se tu ficou com alguma dúvida ainda, se tu quer fazer uma cirurgia ortognática, se tu tem mais dúvidas pra me perguntar, eu vou deixar o link do site aqui embaixo nos comentários e também na descrição. Tu pode clicar nele, entrar lá e agendar a tua consulta, teu horário comigo pra gente conversar, falar um pouquinho sobre o teu caso. E eu te explicar exatamente todo o procedimento e todo o material que é utilizado. Espero que tenham gostado, nos vemos no nosso próximo cafezinho. Tchau. 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 Tchau.